Diagramas lógicos, beleza? Tá aqui em cima. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho da loja de argumentação, mas tudo falando sobre, né, envolvendo os conectivos lógicos. Beleza? Então, vamos fazer o que agora? Vamos falar um pouquinho sobre diagramas lógicos e com eles, um pouquinho de negações, um pouquinho de analogias, induções, reduções, abduções e conclusões, beleza? Então, a gente vai trabalhar agora com diagramas lógicos e dentro de lógica de argumentação, tá? Então, primeiramente, é importante saber o que se trata de diagramas lógicos, né? Bem, nós vimos que nas questões que nós fizemos anteriormente, nós vimos o seguinte, nós vimos que nós tínhamos ali as proposições formadas com os conectivos, beleza? E, com esses conectivos, nós vimos ali equivalências, nós vimos negações, nós vimos a lógica de argumentação, beleza? Implicações. Mas aqueles pensamentos, eles eram formados com conectivos. E, ou, 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 se, então, se, somente, se, com esses operadores. Agora, nós vamos fazer de outra maneira. Também iremos ver um pouco de negações, iremos ver um pouco de argumentações, mas só que as proposições, neste momento, elas não serão formadas com conectivos, mas serão formadas por quantificadores. Os conectivos lógicos, e, ou, 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 se, então, eles são analisados pelas tabelas verdade. Agora, os diagramas lógicos, a gente utiliza quando? Quando nós tivermos os quantificadores, todo, algum e nenhum. Então, na minha prova, teve o e, teve o ou, teve o ou, teve o conectivo, tabela verdade. Na minha prova, eu viro ao todo, o algum, o nenhum, diagramas lógicos. Então, essa é a divisão, beleza? Então, vem cá comigo, vamos entender isso perfeitamente. Depois, só questões, tá? Então, aqui, ó, importante, temos questões FGV, beleza? Então, os diagramas lógicos, eles vêm da onde? Ó, só as interpretações, ó, todo A é B. Esse todo aqui, ele é chamado de quantificador. Todo, não dá quantidade? Ah, é por isso que é um quantificador, porque ele quantifica todo, beleza? Todo A é B. Então, neste momento, esse todo A é B, ó, todo, quantidade. Vou colocar assim, ó, depois eu faço aqui. Quantidade. A é B, é como se fosse uma qualidade, beleza? Então, nós temos aqui a quantidade, que eu vou chamar de T, tá bom? E T é L, qualidade. Todo servidor da Câmara Legislativa é idôneo. Beleza? Todo servidor da Câmara Legislativa do Cifederal. Ou todo, né, da Câmara dos Deputados, agora ainda. Beleza? Então, ó, todo é quantidade. A é B, ele é idôneo, isso é qualidade. Isso vai ajudar pra caramba na frente. Como é que eu represento isso? Dessa forma aqui, ó, vou fazer esse diagrama aqui, ó. Todo A é B, beleza? Todo A é B. Perfeito. Depois, nós temos outro quantificador, outra proposição. Isso aqui é uma proposição, viu, gente? Todo A é B é uma proposição também. Só que é chamada proposição categórica. Mas é proposição. Por exemplo, aqui agora, ó, algum A é B. Mesma coisa. Algum A é B, ó, algum também é quantidade. É quantidade, só que é pouco, né? A quantidade é particular, mas é algum. Algum servidor da Câmara dos Deputados é idôneo. Mesma situação. Nós temos a quantidade e nós temos a qualidade. Beleza? Não mudou nada. E aqui eu faço com você, ó. Como é que eu represento isso aqui, queridos? Assim agora, ó. Ó, e aonde é que tem elemento que eu tenho certeza absoluta? Ah, é aqui dentro. Por isso que acontece, ó. Algum servidor é idôneo. Aqui tem pelo menos um. Então, essa palavra, algum, ela pode ser algum, pode ser pelo menos um, pode ser ao menos um, pode ser existe, pode ser alguém. É tudo que dá ideia de quantidade, mas algo particular. Em cima, o todo, a nossa banca, às vezes coloca em todo, coloca todo, qualquer que seja. Tudo é quantidade? É, mas é universal. Beleza? Então, todo A é B, tá ali. Algum A é B, tá aqui. Da mesma forma, ó, agora aqui, ó, A é B, isso aqui, ó, é a nossa qualidade. Mudou nada. Perfeito. Vamos continuar. Depois, o que nós temos ainda mais? Vamos lá. Depois só questões, viu? Quando eu falo assim, ó. Melhor aí, vou colocar vermelhinho. Quando eu coloco assim pra você, ó. Algum A não é B. Algum ainda continua sendo quantidade particular. E quando eu falo pra você, A não é B, é qualidade de não ser. E como é que eu represento agora essa proposição chamada proposição categórica? Nós representamos pelos diagramas, lógico. É a maneira que você interpreta isso. Então, quer dizer que essas bolinhas aí, professor, esses diagramas, é a maneira de eu interpretar essas proposições, é isso mesmo. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, algum quantidade. Algum A não é B. Agora, aqui, ó, a qualidade de não ser. Como é que eu interpreto essa proposição? Não é tabela verdade, é diagrama lógico. Tá bom? Então, assim, ó. Algum A não é B, é isso aqui, ó. Aqui tem pelo menos, não existe um elemento que ele pertence a A, só que ele não pertence a B. Então, se lá na tua... Devemos treinar daqui a pouquinho. Algum A não é B, algum professor não é dedicado, algum atleta não foi campeão. Então, se tem esse pensamento, se tem essa proposição, é assim que você vai interpretar por esse diagrama aí. Beleza? E, por fim, nós temos aqui, ó. Nenhum A é B. Da mesma forma, nenhum. Também dá ideia de quantidade. Né? É universal negativo. É universal, ó. Tá legal? Nenhum A é B. Nenhum A é B. Universal negativo. E aqui, ó, continua sendo qualidade. Como é que eu represento isso aqui? Como é que nós interpretamos esse universal negativo? Nenhum A é B. Ó, é assim, ó. Conjuntos separados. Conjuntos de juntos. Nenhum A é B. Beleza? Show de bola? Então, essas figurinhas aí, que são chamadas de diagramas, né, é o que nós interpretamos essas proposições. Então, se você se deparar na sua prova com os termos todo, algum e nenhum, você vai fazer as questões por meio desses diagramas. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como é que isso acontece. Aqui, ó. Uma aplicaçãozinha aqui. Professor, como é que isso acontece na hora da prova? Uma questãozinha legal, você faz Amazonas, auditor fiscal, feita o ano passado. Olha só. Fala bem assim, ó. Considere as afirmativas. Vamos ver como é que isso acontece na prova. Considere as afirmativas. Aí tá na prova, né? Então, você percebe. Caramba, olha. Apareceu um tema aqui, ó. Alguns. Homens gostam de ler. Hum. Então, apareceu algum. Quem gosta de ler, vai à livraria. Esse quem aqui, ó. Dá ideia de quem? Olha a FGV aqui, ó. Esse quem dá ideia de quem? De todos. Tô, ó. Quem gosta de ler, vai à livraria. O que você interpreta? Que todos que gostam de ler, vão à livraria. Então, esse quem? Eu quero essa flexibilidade, essa interpretação de vocês. Esse quem dá ideia de todos. Então, todos que gostam de ler, vão à livraria. Então, se você se der para uma hora da sua prova, e vai ter uma dessa lá pra gente, viu? São dez questões. Né? Então, você se depara uma questão. E você percebe. O que é o maior? Ou aparece o todo, ou algum, ou nenhum. Diagramas, lógico. Correto? Perfeito? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Se você, ó. Você tem um particular e um universal. Ó, você tem um... Cadê o universal? Todo? Todo. Todos que gostam de ler, vão à livraria. Tem um particular? Tem um algum. Uma dica pra você é legal. Começa pelo universal, pelo todo. Fica melhor. Vamos lá. Todos que gostam de ler, vão à livraria. Então, ó. Vamos ver a interpretação. Todos. Todo A é B, ó. Então, todos que gostam de ler, eles vão à livraria. Correto? Então, todos que gostam de ler, todos que gostam de ler, eles vão à livraria. Beleza. Agora continua comigo. Então, nós já vimos a primeira proposição. Tá aqui. Beleza? Depois da questão, fala bem assim, ó. Alguns homens gostam de ler. Aí é o algum. Vamos lá. Nossa dica. Ó. Já fizemos o todo. O algum, ó. Já fizemos o todo. O primeiro que eu escrevi aqui, ó. O algum tá aqui, ó. Então, o algum A é B, entre A e B tem que ter pelo menos um. Todo A é B, o A tem que estar dentro do B. Então, beleza. Vamos lá. Todos que gostam de ler, vão à livraria. Já fizemos. Agora, o de cima. Alguns homens gostam de ler. Então, entre o conjunto gostar de ler. E tá aqui, ó. E o conjunto homens que nós vamos criar, tem que ter o algum. Beleza? Tem que ter o algum. Então, onde é que pode estar esse conjunto homens? Esses alguns homens gostam de ler. Esse conjunto, alguns homens gostam de ler, ele pode... Eu vou colocar pontilhado porque são possibilidades. O conjunto homens pode estar aqui. Vou colocar H, O. Pode. Porque fica sendo verdade que tem que ter pelo menos um. Alguns homens gostam de ler. Quando tiver o algum, queridos, tem que existir pelo menos um universo. Não foi à toa que eu pintei aqui, ó. Aqui, ó. Vou pintar de azul. Ó. Algum A é B. Pelo menos um A tem que ser B. Então, volta lá. Alguns homens gostam de ler. Então, o conjunto homem, ele pode estar dentro de livraria. Né? Vai à livraria. Mas não é certeza. A certeza que eu tenho é essa parte verde. Que é a parte entre gostar de ler e homens. Então, o conjunto de homens, eles podem estar todo dentro da livraria. Mas não é certeza. Então, por isso que o Jusma colocou o quê aqui? Pontilhado. Então, esse conjunto homem, ele pode estar um pouquinho aqui fora também, ó. Sabia disso? Pode. Por que não? Pode. Pode estar aqui fora. Eu não tenho certeza. Correto? Não tenho certeza. Então, o conjunto homem pode estar fora também aí. Perfeito? Essa é a certeza que nós temos. Tá bom? A certeza é essa parte verde. Ah. Aqui eu tenho certeza. Perfeito? Agora, vamos lá. Vamos lá. Olha só. A partir das afirmativas, é correto concluir que eu só posso concluir aquilo que eu tenho certeza. Tá bom? Vamos lá. Letra A. Todos os homens vão à livraria. Não. Eu posso ter alguém aqui fora, ó. Correto? É possível. Não, é certeza. É possibilidade. Eu posso ter. Ó, todos os homens vão à livraria. Eu posso ter o conjunto homem dentro? Posso. Mas é certeza? Foi o primeiro círculo que eu fiz pontilhado. É certeza? Não. Isso aqui pode ser verdade? Pode. Mas pode ser o quê? Também mentira. Então, por isso que eu não posso afirmar. Eu não posso concluir a letra A. Porque o conjunto homens, ele pode estar dentro daqueles que vão à livraria. Né? Como também não está. Vamos lá. Letra B. Mulheres. Claro, isso aqui não tem nada a ver, pai querido. Alguém falou em mulher? Não. Por mais que seja uma verdade absoluta. Por mais que seja algo certo no nosso cotidiano. Se essa proposição, se essa alternativa não vier das premissas que estão lá em cima, queridos, não serve pra gente. Eu estarei diante de uma indução e não serve. Tá bom? Então, só vai servir pra mim aquilo que está dentro das minhas afirmativas lá em cima. Que eu posso chamar de premissas. Então, isso aqui é falso mesmo. Não tenho certeza de nada. Letra C. Quem vai à livraria, gosta de ler. É o contrário. Quem gosta de ler é que vai à livraria. Isso aqui não é certeza, não. Quem vai à livraria gosta de ler? Não. Aqui, olha só. Eu posso ter alguém bem aqui. Bem aqui. Letra C. Eu posso ter alguém bem aqui. Essa pessoa vai à livraria, ela gosta de ler? Não. Então, não é certeza isso. Pode ter? Pode. Quem está aqui dentro? Pode ter. Então, a letra C não é certeza. Então, pode ser verdade ou pode ser mentira. Não serve pra gente. Continua comigo. Agora, olha que massa. Se um homem não vai à livraria, onde é que está esse cara? Ele está bem aqui, olha. A letra D está bem aqui, olha. Se um homem não vai à livraria, então ele não gosta de ler. Aí eu concordo com a questão. Se a pessoa está aqui fora, como é que ela vai estar lá dentro? Porque se o homem não vai à livraria, Azuzinho, ele vai estar bem aqui. Com certeza absoluta, ele não pode estar lá dentro também. Ou seja, com certeza, ele não gosta de ler. Então, a resposta é a letra D. Letra E. Quem não gosta de ler, não vai à livraria. Não. Eu posso ter alguém aqui, olha. Letra. Quem não gosta de ler, ele pode estar bem aqui. E ele continua indo à livraria. Então, isso aqui, olha. Não posso falar isso não. Isso é falso. Então, a resposta é a letra D. Então, é isso que eu quero de vocês. Então, gente, não adianta, não adianta sendo bem sincero. Ah, mas eu vou interpretar, né? Eu vou interpretar da minha maneira. Cara, não é assim. São axiomas também. São verdades absolutas, infelizmente ou felizmente. Eu não sei o que falar. Para mim, é felizmente. Então, cara, há muito tempo atrás, na filosofia, ele criou isso aqui. E o nome dele se chama fregoê. Onde ele, com essas proposições categóricas, ele vem resolver as questões das sentenças abertas. É bem interessante a história. Entendeu? Então, assim, quando eu falo todo A é B, Ah, o A pode ser igual a B? Não pode. Se eu falo que todo A é B, é isso aqui, ó. Todo A é B? Então, tá aqui, ó. É o primeiro aí, ó. O conjunto A dentro do B. Se eu falo que algum A é B, é a interseção e vai ter um aqui no meio. Quando eu falo que algum A não é B, então, ó, vai ter um elemento que pertence, aqui não pertence a B. Quando eu falo que nenhum A é B, é porque não tem nada em comum. E acabou a história. Não tem que inventar outra. Então, é guardar isso aqui, é memorizar mesmo, tá? Porque são as questões que são verdades absolutas. Beleza? Então, então, a todo A é B, algum A é B, algum A não é B e nenhum A é B. São as flexões que nós temos aí. São as proposições categóricas, tá ok? Que podem ser interpretadas pelos diagramas lógicos. Show de bola. Beleza? Bem, deixa eu me ver aqui um detalhe. É, pum, 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 legal, legal. É, depois vai treinar mais. Vamos logo fechar a nossa situação aqui. É interessante também que essas proposições, acontecem bastante nas provinhas aí, da FGV. Ela quer de você o seguinte, ela quer da gente as negações também. Beleza? Então, nós podemos ter as nossas negações. Boa noite, Leozão. Bem, boa, tá aqui na área. Deixa eu ver, querido. Então, olha só. Então, existem algumas negações importantes dos quantificadores. Tem que saber. Os mais, são dez itens na prova. Que um vai ter que ser desse. Ou vai ser diagramas, como eu coloquei. Ou vai ser negação. Isso significa até os dois. Então, nós temos dez itens. Então, dá pra cobrar esses dois assuntos. E se acontecer, você tem que acertar, Leozão. Tem que acertar. Tá bom? Vem comigo. Vamos lá. Então, vamos lá para as negações. E depois tem as questões. Negações. Doze. Quantificadores. Negação dos quantificadores lógicos. Tá bom? Então, aqui é um decorebazinho mesmo. Vou mentir pra vocês. Eu gosto de mostrar de um jeito. Outros professores mostram de outro jeito. Aí, o aluno... Eu sou filho de A, de B. É fácil tanto um quanto o outro. É porque como eu escrevi os livros aí. Como eu sou autor da editora. Quando tem alguns livros lançados, você fica preso um pouquinho na teoria. A verdade é essa, entendeu? E eu não acho isso chato, não. Por exemplo, tem alguns livros lançados. Por exemplo, você tá lançando agora a quarta edição. A quarta não. A quarta é a quinta. Tá lançando a quinta edição desse livro aqui. Tá lançando a quinta edição de outro livro. E a quarta edição de outro livro. Tá do jeito que eu penso. Acho que não é difícil. Tá? E vai ficar bem legal. Olha só. Eu gosto de fazer assim. Afirmação. Negação. Eu gosto de partir de acordo com um autor chamado Ivenicop. Que as bancas utilizam bastante. Eu vou voltar aqui pra afirmação detalhe. Por exemplo, aqui. Quando eu disse pra vocês, não foi a toa que eu falei isso aqui o tempo todo. Eu vou limpar aqui algumas coisas. Pra chamar a atenção aqui do que eu quero. Ó. A gente vai explicando, vai rabiscando tudo, né? Ou melhor assim, né? Você percebe que eu coloquei aqui o tempo todo. Agora eu vou colocar a marca texta azul. Eu só vou repetir o que eu falei pra poder facilitar mais. Você percebeu quando eu falei o todo azul aqui em cima? Eu falei quantidade? Quando eu falei o algum, eu falei quantidade? Quando eu falei o algum, eu falei quantidade. Quando eu falei o nenhum, também eu falei quantidade. E a quantidade mesmo, pô. Todo, algum, nenhum. É quantidade. Então tá relação. Relação de quantidade. Agora quando eu falei aqui, ó. Marca texta agora laranjado. Quando eu falei. A é B. A não é B. A é B. A é B. Isso é qualidade. De você ser ou não ser. Correto? Eu tô dando qualidade. Você é bonito, você é feio, você é idone, você... Entendeu? É qualidade. É um adjetivo, digamos assim. Então eu tô dando qualidade pra você. Então pra você pensar pra você, quando o cara criou isso aqui, um filósofo lá, ele pensou foi nisso, velho. Essa proposição aqui, ó. Todas elas possuem essas duas relações. Não fica fácil demais depois. Eu acho que é até mais fácil assim do que com macete. Porque se eu penso bem assim, ó. Se eu sei essas duas relações, o negócio fica fácil. É só você pensar bem assim, ó. Se você pensar assim. Se cada proposição dessa possui uma quantidade e uma qualidade, é só negar os dois, pô. Acabou. Todo, o que é muito, vira pouco. O todo vira algum. Acabou. E em muitas questões de concurso aqui, pra eu te mostrar, você nem precisa terminar a questão. Tá lá. Nas opções, nenhum, não serve. Se o todo tem que virar algum, acabou. O que nega o todo é o algum. O que nega a quantidade universal é o particular. E depois da qualidade, aquilo que é não pode ser mais. Se lá A é B, aqui vai ser A, não é B. Se lá tá A, não é B lá, aqui agora vai ser. Simples desse jeito. E o que eu tô fazendo, eu tô negando a quantidade e a paradação somando as proposições contraditórias. Que é a negação. Você nega tudo, irmão. Então fica muito simples. Tá bom? Então eu te mostro isso aqui acontecendo. Vamos lá. Aí não tenho o que inventar mais, ó. Onde é que tá? Tá lá de cá. Vamos lá. Aqui agora, ó. Quando eu faço pra você, ó, ó, o que é que eu faço, ó. Todo A é B. Não tenho o que inventar a história, não. Pronto, ó. Acabou, ó, ó, ó. O todo, não é muito, é universal. Vira algum, acabou. Simples desse jeito. O todo sempre vai virar algum, acabou. Porque o filósofo disse, ó, o A universal vira particular. E depois ele falou assim, olha gente, agora é o seguinte. Aquilo que é na vida não é mais. Simples desse jeito. Então não tem que estar na cor de macete, não, sacou? Isso aqui é a maneira correta de entender o que o cara criou. Tá bom? Todo A é B. Algum A não é B. Neguei quantidade e qualidade. Chamadas as proposições contraditórias dentro da filosofia, dentro do raciocínio lógico. Acabou a história enfiada. Depois, quando eu falo, algum A é B. Mesma história. Vem cá. Laranjadinho. É algum? É pouco, né? Tem que virar o quê? Tem que virar muito. É particular? Vira universal. Todo. Pronto. Sem muita história. Ah, mas tem o A é B. Qual o problema? Tá afirmando? Então negue. Todo A não é B. Tá entendendo a jogada? Agora, 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 tem um detalhezinho pequeno. Que o quê? Que essa é a maneira que, pra mim, é a maneira mais correta. Mas, às vezes, a banca coloca... Às vezes, a banca deixa desse jeito aqui, viu, gente? Às vezes, ela faz isso aqui, ó. Perfeito. E pra mim, tinha que ser sempre assim, velho. Sempre. Só que ela, ao invés de escrever todo A não é B, às vezes, ela escreve nenhum A é B. Beleza? Então, só quero que você entenda que essas duas proposições, elas são equivalentes. Tá ok? Então, muitas vezes, a negação... Por isso que, muitas vezes, a pessoa fica desesperada. Mas, professor, lá no dia da prova, eu pensei assim, ó. Algum profissional, né, da saúde é idôneo. Aí, tá lá, nenhum profissional da saúde é idôneo. E eu fico procurando um não lá dentro. Porque a pessoa que tá procurando um não. Porque a vontade é que, quando eu nega alguma coisa na minha vida, eu uso essa energia de verbo de negação. Não. Aí, a pessoa fala assim, poxa, mas algum A é B? Ficou nenhum A é B. Cadê o não escrito? É porque o não tá aqui em cima, ó. No que tinha que ser escrito pra mim, sempre. Ó o não aqui em cima, ó. Todo A não é B. Então, esse não, ele tá escondidinho aqui embaixo. Por isso que as mancas utilizam muito esse aqui também, ó. Porque a pessoa fica procurando cadê a palavra em não. Então, algum A é B, a negação é nenhum A é B, é porque o nenhum A é B pode ser reescrito como todo A não é B. Beleza? Perfeito? Aí, a pessoa fica um pouquinho assim, sentindo dificuldade. Porque pra mim, o melhor seria o quê? O melhor seria... Opa, volta aqui, desculpa. O melhor seria o quê? Sempre utilizar a negação de algum A é B, se todo A não é B. Porque aí cumpre perfeitamente. O pouco vira muito o que eu afirmo nega. Mas a banca, ela quer complicar. Então, tem que aprender também isso aqui, tá bom? Então, ou seja, nós podemos ter o todo A não é B escrito como nenhum A é B, perfeito? Aí não tem como errar nenhuma questão, tá bom? Show de bola? Vou fechar esse bloquinho aqui agora, pra nós retornarmos. A gente vai treinar essa parte aqui, tá bom? E a outra parte também, beleza, queridos? E a gente vai caminhando, a gente vai caminhando aqui. Vamos aplicar aquela questão da negação. Uma questãozinha também aqui da FGV, tá bom? Cefaz Amazonas. Opa, volta aqui. Cefaz Amazonas, olha só. O diretor de uma empresa fez ao funcionário Miguel, do departamento financeiro, uma pergunta que foi prontamente respondida. O diretor falou. João disse que todos os funcionários receberam gratificação. Miguel, não é verdade o que o João disse. Se o diretor considerou que Miguel falou a verdade, o Miguel falou o quê? Que João não disse a verdade. É correto concluir que, vamos lá, olha só. Foi uma maneira disfarçada dele pedir a negação daquilo que o João disse. Porque o João falou o quê pra nós? Ó, olha só, aí tem que observar isso na prova. João disse que todos os funcionários receberam gratificação. Nós estamos diante de uma proposição categórica, posso falar assim, né? Onde existe o quantificador aqui universal, todo. Então, todos os funcionários receberam gratificação. Isso foi o que o João disse. Mas Miguel falou assim, olha diretor. Na verdade, não é verdade o que o João disse. Ou seja, é falso aquilo ali. É falso. Se o diretor considerou que Miguel falou a verdade e Miguel falou que o João mentiu, é que vai concluir o quê? O que nós queremos é a negação daquilo lá. Beleza? Gente, todos os funcionários... Aí você começa, ó. Todo. Todo. O que que nega o todo? É o algum. Então pode ser a letra B nenhum? Pode ser a letra... Letra C? Um único? Não, é pelo menos um. Pode ser mais da metade? Somente? Tá vendo? Já mata a questão. O todo é o algum. E o que que é o algum pra gente? É o pelo menos um. É o ao menos um. É o existe. É o alguém. Então fica muito fácil. Porque o que é universal... O que é universal tem que virar particular. Agora, os funcionários receberam aquilo que afirma, agora vai negar. Eles receberam gratificação? Agora não recebeu. Pelo menos um não recebeu gratificação. Eu neguei a quantidade e eu neguei a qualidade. Não tem pra onde correr. Beleza? Resposta da letra A. É muito simples. Tá bom? E assim fica até fácil. Qual é a negação do universal? Pelo menos um não ser. Correto? Se todos os funcionários receberam... Se você negar um, já basta. Pelo menos um não é. Concorda comigo? Beleza? Show de bola. Vamos continuar. Aqui. Agora questão seis, que ela vai continuar as aulas anteriores. Tá bom? Ó, seis. Considere a sentença. Vamos lá comigo? Todo advogado é bom orador. Vamos lá. Vamos tentar fazer todo mundo estar no chat aí também. Beleza? Todo advogado é um bom orador. A negação lógica da sentença é... Vamos lá? Ó, todo. Vai negar com nenhum? Vai negar com todo? Vai negar com nenhum? O todo não é com algum. Então vai ser ou a letra D ou a letra E. Todo advogado. Então, algum advogado. Não é algum bom orador. Já morreu a questão. Se eu tenho todo advogado, eu vou negar o que? Algo advogado é bom orador. Agora não é mais. Neguei quantidade e qualidade. Morreu a questão. Beleza? Então você sempre faz isso. O todo vira algum. O que é agora não é mais. Show de bola e vice-versa. Vamos continuar. Esse cara não deixa falar pra não errar de jeito e maneira. Vamos lá. Questão sete. Considere a sentença. Todo urso branco é amigo da onça. A negação dessa sentença. Vamos lá. O todo. Pode negar com nenhum? Pode negar com todo? Pode negar com nenhuma? Não. Ou vai ser a letra B ou a letra E. O todo nega com algum. Todo urso. Então todo urso branco. Então algum urso branco. Algum urso não é branco? Não. Não é isso aqui não. Eu vou negar só. Todo urso branco. Então algum urso branco. A letra D colocou algum urso não branco? Totalmente errado isso aí. É amigo da onça? Não é amigo mais da onça. Então vai ser a letra B. Algum urso branco não é amigo da onça. O todo virou algum. E o que é amigo não é mais. Então fica muito fácil de fazer. Beleza? Letra D pra gente. E o Leandro só gavaritana aí, né querido? Show de bola. Letra B. Vamos continuar. Vamos lá. Questão oito. Fala o quê? Considere verdadeira a afirmação. Agora aqui. Olha o que legal aqui. Aquela questão de concluir alguma coisa. É uma implicação. Eu quero concluir. Eu vou chegar a uma conclusão. Fala assim. Considere verdadeira a afirmação. Todo computador bom é caro. Primeiro, né? E o que mais? Todo computador grande é bom. É correto concluir que não está pedindo negação aqui não. Que é uma conclusão. Então eu vou usar aquelas diadamas. Aquelas bolinhas lá, né? Na verdade aquele matemático chamado Euler vem. Beleza? Então olha só que legal. Primeira, ó. Todo computador bom é caro. Então todo A é B. Então todo A é B, ó. Todo computador bom. Então o computador bom, ele é caro. Beleza? Então essa é a interpretação. Ó. Todo computador bom é caro. Então todo computador bom, ele é caro. Beleza? Ele é caro. Depois nós temos. Colocar de laranja. Todo computador grande, ele é bom. De novo, o computador grande tem que estar dentro do bom. Então tá aqui, ó. Todo computador grande é bom. O que que nós podemos aí concluir? Vamos lá? Letra A. Se o computador é caro, então ele é bom? Não. Se ele é caro, ele vai fazer bom? Não. Se ele for bom, ele é caro. Isso aqui é falso. Certo? Só pintar aqui de laranjadinho. Depois. Se o computador é bom, então é grande? Não. Se ele é grande, aquilo é bom. Tá falando o contrário. Isso é falso também. Olha pro diagrama. Quem vai te responder são os diagramas aqui que nós fizemos. Se o computador não é bom? Vamos lá. Letra C. Se ele não é bom? Vou colocar de vermelhinho. Se o computador não é bom? Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Ele não é bom. Correto? Se o computador não é bom, então não é caro. Não. Ele pode não ser bom, mas ele pode estar aqui. Ele pode ser caro. Então, ó. Deixa eu até colocar aqui. Vou até apagar isso aqui, ó. Ele pode estar aqui, ó. Se o computador não é bom, ele pode estar nesse pontinho vermelho que eu coloquei. Mas ele não é bom, porém continua sendo caro. Ele falou que não é caro. Mentira. Pode ser caro sim. Então isso aqui é falso. Fala isso aqui. Letra D. Se o computador é caro, então é grande. Né? Não. Ele pode estar aqui, ó. Ele é caro, mas não é grande. Como ele pode estar aqui também. Ele é caro e bom, mas não é grande. Correto? Ele pode ser caro, pode não ser grande e muito menos bom. Então, não serve pra gente. Deixa eu só aqui mesmo. Isso aqui é falso. Letra E. Se o computador é grande, então ele é caro. Aí tudo bem. Isso é verdadeiro. Tá bom? Então resposta, letra E. E vamos continuar. Aí você vai acostumar. Vamos lá, vamos comigo. Vamos lá. Até ficar claro com isso aqui. Daqui a pouco começam algumas questões de argumentação aqui dentro. Beleza? Vamos lá. Questão número 9. FGV também. Considere a sentença. Todo estudante que gosta de matemática, também gosta de ciências biológicas. Considando que a sentença é falsa, é correto concluir que nós temos a negação. Correto? A negação. Então, todo estudante que gosta de matemática, também gosta de ciências biológicas. Começou com o quê? Com o todo. Se eu quero a negação, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Tem que negar com algum. Já começou tirando três alternativas. Então, alguns estudantes que gostam de matemática, já tá aqui, ó. Se é todo estudante que gosta de matemática, vai ser o quê? Algum estudante que gosta de matemática. Vou negar a quantidade. Aí a letra E colocou algo que não, não, esse aqui não existe não, ó. Tá errado. O não vem só depois, ó. Também gosta de ciências biológicas. Não gosta de ciências biológicas. Aí fez certo. O que nós temos lá em cima, ó. Vamos negar. Todo estudante que gosta de matemática. Vou negar a quantidade? Algum estudante que gosta de matemática. Agora sim, vamos negar a qualidade. Também gosta de ciência? Não gosta de ciência. Aí ficou perfeito. Eu nega a quantidade e eu nega a qualidade. Aí você vai colocar o não, ó. Na letra E colocou o não no lugar errado. Esse não aqui não é aqui. Esse não tem que ser aqui, ó. Não gosta. Beleza? Porque aqui tem que negar só a quantidade. A qualidade se nega depois. Perfeito? Olha esse pensamento. Por isso que é importante às vezes. Aí aqui eu enfatizo um pouquinho isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Por isso que muitas vezes eu gosto dessa parte. Negar a quantidade, negar a qualidade. Por quê? Porque às vezes a banca troca o não de lugar e a pessoa fica um pouco perdida. Pô, mas pelo menos... Aí você não consegue errar. Por quê? A quantidade, todo homem. Algum homem. Todo servidor. Algum. Ali não tem não, não. Ali é só o todo virando algum. Faz isso. É isso. Agora sim. É. Agora não é mais. Então eu preciso ter esse raciocínio aqui de negar a quantidade, negar a qualidade. Porque não tem como você errar. Porque você sabe que tem que ter uma palavrinha não. Mas é lá na qualidade. Não pode ser na quantidade. O todo virou algum, já negou. Algum estudante não gosta... Algum estudante que não gosta de matemática... Não. Né? Algum estudante que não gosta... Algum estudante que gosta de matemática não gosta de ciências biológicas. O não é da de lá. Beleza? Show de bola. Não tem como errar não. Próxima questão. Vamos lá. Questão 10. Já tem questão... Já começamos essa numeração inúmeras vezes aqui. Várias vezes. Então tem questão pra caramba já. Graças a Deus. Questão 10. Vamos lá. Ah, aqui é legal. Aquele nenhum que eu falei pro tempo nenhum que eu falei pra vocês. Aquele nenhum. Aquele nenhum. Correto? Nenhum pescador sabe nadar. Que na verdade, na verdade seria o quê? Todo pescador não sabe nadar. Lembra lá? Vamos voltar pra você ver? Ó. Vamos voltar pra você te mostrar. Gente, a banca às vezes faz isso. Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ó. Nenhum A é B. É como se fosse todo A não é B. Então a negação de nenhum A é B você não pode esquecer. Algum A é B. Nenhum pescador... Falou que lá? Nenhum pescador gosta de nadar. Então vai ser. Algum pescador gosta de nadar. Ou é sabe. Vamos ver, né? Beleza? Então se você está com essa exceção. Beleza? Ó. Sabe. Então nenhum pescador sabe nadar. Qual vai ser? Algum pescador sabe nadar. Ou seja. Pelo menos um. Pelo menos um sabe nadar. Porque se pelo menos um. É como se fosse o algum. Pelo menos... Ah, pelo menos um pescador que sabe nadar. E aí fica perfeito, ó. Todo pescador. Pelo menos um. Não sabe nadar? Agora sabe nadar. Lembra quantidade e qualidade. Tá bom? Mas eu quero que você tenha essa percepção. Que a negação de nenhum A é B. Quando aparecer. Nenhum A é B. Vai ser algum A é B. Tá bom? Algum A é B. Essa é a negação. O que está aqui embaixo é como se fosse a mesma coisa que está escrito lá em cima. Então o que está escrito ali, ó. Nenhum pescador sabe nadar. É a mesma coisa aí que vale a gente falar. Todo pescador não sabe nadar. Mas as negações é a letra A. Tá bom? Então letra A aqui. O A é essa pequena exceção, tá queridos? Tá bom? Por mim. Eu escreveria sempre. Todo pescador não sabe nadar. Porque aí ficaria perfeito a parte teórica. Mas as pessoas gostam de complicar e escreve. Nenhum pescador sabe nadar. Mas não tem problema. Nenhum A é B. Algum A é B é a negação. Guarda aquela tabelinha nossa. Vamos lá. Questão 11. Beleza? Fala o que pra gente? Assinale a opção que apresenta a negação da sentença. Todo niteróiense é fluminense. É todo? Vira algum. Sai, sai e sai. Algum niteróiense, né? Correto? É fluminense? Ou não é mais. Negou quantidade, qualidade. Letra C. Beleza? Nem o que falar. Fica fácil demais. O todo ficou algum. O que é fluminense, que nasceu no Rio de Janeiro, né? Não é mais. Perfeito? Show de bola. Show de bola. Bem. Agora, vamos tentar um pouquinho. Já ficou de bom tamanho essa questão de negações. Então, vamos mudar um pouco a parada. Agora, vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Vamos ensinar um pouquinho agora com essa questão de argumentação. Questão 2023. FGV. Beleza? E vem comigo. Olha só que massa. Vamos lá. Diz assim. Dado um conjunto finito de proposições. P1, P2, Tata, Tata, TN, N, proposições. Chamadas de premissas. Que são os nomes que nós damos a elas quando estão dentro de um argumento. Dentro de um argumento. Tá bom? Isso vamos falar no nosso curso de resumo. Nessa aula de resumo. Então, dado um conjunto finito de proposições, P1, PN, chamadas de premissas, ou também chamadas de hipóteses. Tá bom? São chamadas também de hipóteses. Premissas ou hipóteses. E uma proposição C, que vai ser chamada de conclusão ou tese. Diz que a relação que associa as premissas à conclusão é um argumento. Perfeitamente. É uma argumentação lógica. Quando eu tenho as premissas ligando a uma certa conclusão. Um argumento, um argumento, ele é válido, quando a conclusão é consequência obrigatória do conjunto de premissas. Considere os seguintes argumentos. Então, ser argumento é ter estrutura. Tá bom? Eu falei um pouquinho sobre isso, né? O tipo de argumento. Eu falei um pouquinho sobre isso anteriormente. Então, argumento é ter estrutura. Correto? Eu tenho as minhas premissas e a minha conclusão. Agora, ele ser válido ou não é outro esquema. E aí nós sabemos que o argumento, para ser válido, ele tem que ser um argumento dedutivo. Então, esses argumentos aqui, é só essas observações que você tem que aprender. Aqui, quando ele fala validade de um argumento, o argumento é válido. Só existe essa atribuição ao argumento se ele for um argumento dedutivo. E o que é um argumento dedutivo? É quando as minhas premissas, elas... Quando a minha conclusão, melhor ainda, ela não vai além daquilo que as premissas fornecem. A minha conclusão, ela se limita às premissas. É uma dedução. Eu saio do geral para o particular. Eu saio do geral para o particular. As premissas são gerais. A conclusão é particular. Então, a conclusão é uma conclusão estéreo. Não vai além. Não cria nada novo. Isso acontece na dedução. E é nesse contexto que eu falo se esse argumento é válido ou não é válido. Se a minha conclusão, ela é fruto das premissas. O que faz sentido? Se a minha conclusão tem que ser fruto das premissas. Se isso aqui não está sendo fruto daquilo lá, é porque isso aqui está mal construído, pô. Porque essa é a natureza da dedução. A conclusão não vai além das premissas. Se ela estiver criando algo que não está aqui, esse argumento está mal construído. É um argumento falacioso. Ou seja, inválido. Agora, se essa minha conclusão, ela é totalmente fruto das minhas premissas. Ah, o argumento foi bem construído, é um argumento válido. Tá bom? Então, vamos verificar isso aqui na questão da FGV. Vamos lá. Olha que legal. Então, temos o seguinte aqui. Olha só. Argumento 1. Argumento 1. Primeira premissa. Todas as... Olha de novo aqui. Todas. Olha que a FGV gosta. Todas as crianças gostam de pizza. Premissão 1. Premissa 2. Quem gosta de pizza... Melhor, quem gosta de refrigerante, gosta de pizza. Aí vem a conclusão. Todas as crianças gostam de refrigerante. Então, o argumento 1. Argumento 1. Vamos analisar ele. Vamos lá. E como é que você vai analisar? Aí chega esse momento. Você tá vendo o quantificador? Tô vendo, professor. Então, não tem tabela verdade. São aquelas bolinhas mesmo. São os diagramas lógicos. Tá bom? O diagrama da crítica é aquele matemático. Eu levei, diagramas de vem. Não é isso na matemática? Então, olha só. Todas as crianças gostam de pizza. Então, olha. Todas as crianças... Coloca crianças... Não, tá muito grande. Coloca só. Só crie. Só crie. Todas as crianças gostam de pizza. Primeira premissa. Segunda premissa. Quem gosta de refrigerante gosta de pizza. Então, quem gosta de refrigerante gosta de pizza. Todos que gostam são todos. Outro todo aqui escondido. Todos que gostam de refrigerante gostam de pizza. O conjunto de refrigerante tá dentro de pizza. Então, vamos lá. Onde é que pode estar o refrigerante? Pode estar aqui. Todos que gostam de refrigerante, R.E., gostam de pizza. Mas o conjunto de refrigerante pode também estar aqui. Por que não? Todos que gostam de refrigerante gostam de pizza. Ou pode estar... O conjunto de refrigerante pode estar de qualquer jeito aqui dentro. Correto? Então, eu consigo perceber o seguinte, Jusmar, professor, então, velho, o conjunto refrigerante e o conjunto criança, eu não sei como eles se comportam entre os dois. Uma coisa eu sei, o conjunto criança tem que estar dentro de quem gosta de pizza, porque todas as crianças gostam de pizza. O conjunto refrigerante tem que estar dentro de quem gosta de pizza. Então, agora, como o conjunto refrigerante e criança se comportam ali dentro, nós não temos certeza. Aí vem a conclusão. O que ela fala? Todas as crianças gostam de refrigerante. Posso falar isso? Eu posso ter o conjunto criança dentro de refrigerante como eu tenho o conjunto refrigerante dentro de criança. Então, essa conclusão, essa conclusão, ela pode ser verdadeira, mas ela pode ser falsa. E daí que caracteriza um argumento inválido. Porque eu estou partindo que as minhas premissas são verdadeiras e a minha conclusão não é consequência necessária das premissas. Então, a verdade das minhas premissas não garantem pra mim a verdade da conclusão. Argumento, tu é inválido, querido. Mal construído, falacioso, são os tempos que aparecem. Tá bom? Então, não vale pra gente. Argumento 1, tu és inválido. Invalido. Vamos para o argumento 2. Professor, uma dessa. Hum, se não for pior um pouco. Mas, isso, vamos detonar aqui. Tem muita coisa pela frente ainda, mas é essa a pegada da sua prova. Vamos lá. Argumento 2 está o seguinte. A gente está muito coladinho, né? Argumento 2. Vou colocar aqui. Argumento 2. Vamos lá. Todas as crianças gostam de pizza. Vamos de novo. Todas as crianças que gostam de pizza. Fazer um pouquinho melhor, né? Gostam de pizza. Aí depois, P2. Quem gosta de refrigerante, gosta de pizza. Quem gosta de refrigerante? Quem gosta de refrigerante? Agora, refrigerante está dentro de pizza. Mesma coisa. Mudou nada. Então, ó. Ficou a mesma coisa. Quem gosta de refrigerante, gosta de pizza. O conjunto refrigerante está dentro de pizza. Mas, o conjunto refrigerante pode estar dentro de criança. E ele continua dentro de gostar de pizza. Como o conjunto refrigerante, por isso que eu estou pontilhando ele. Ele também pode estar aqui. E para ser bem sincero, pode até ser interseção. Entendeu? Eu estou colocando apenas duas possibilidades. Mas pode ter mais, viu? Porque o conjunto criança e refrigerante pode estar uma bagunça aqui dentro. Porque nada me falaram deles dois. Entre si. Aí vem a conclusão. Quem gosta de refrigerante é criança. Gente. Quem gosta de refrigerante é criança. Então, está dizendo que o conjunto criança está dentro de refrigerante. Ou eu posso ter essa essência para vocês. Sabe como é que pode estar isso aqui? Para ficar melhor um pouquinho. Pode estar bem assim, ó. Ó. O conjunto criança e refri pode estar bem assim, ó. Quer ver, ó. Pode estar do jeito que eu coloquei. Tá bom? Pode estar do jeito que eu coloquei. Você vê aqui de novo. Mas pode estar bem assim, refrigerante aqui, ó. Sabia disso? Pode estar separado. Porque a certeza que eu tenho de P1 é que todas as crianças gostam de pizza. Então, conjunto criança, você está dentro de pizza. De quem gosta de pizza. P2. Quem gosta de refrigerante, gosta de pizza. O conjunto refrigerante está dentro de pasta de pizza. Mas, nós podemos ter esses dois conjuntos do jeito que eles estão. Ninguém quer ter relação entre criança e refrigerante. E essa é a conclusão. Quem gosta de refrigerante é criança, não. Eu posso ter totalmente separado. Nenhuma criança pode refri. E quem gosta de refri também não é nenhuma criança. Então, essa conclusão, ela pode ser falsa. Mas também poderia ser verdadeira. Não tem nada a ver. O que eu quero que você entenda é que os conjuntos criança e refri, pode estar de qualquer jeito. Pode estar de jeito que eu coloquei aqui embaixo. Pode estar de jeito que eu coloquei lá em cima. Então, essa conclusão poderia também ser verdadeira. Mas poderia ser falsa. E daí é que surge o argumento inválido. Porque a verdade das premissas não garantiu. Então, argumento inválido. Beleza? Não serve para a gente. Correto? E vamos lá para o terceiro argumento. Argumento 3. Mesma coisa. Todas as crianças gostam de pizza. Então, vamos lá de novo. Vou para cá. Todas as crianças gostam de pizza. E depois vem. Quem gosta de refrigerante... Agora já mudou. Já mudou o P2. Já mudou o P2. Olha o P2 aqui. Já mudou. Quem gosta de refrigerante não gosta de pizza. Quem gosta de refrigerante não gosta de pizza. Então, aqui, o conjunto de refrigerante tem que estar separado e gostar de pizza. Porque quem gosta de refri não gosta de pizza. Em outras palavras, nenhuma pessoa que gosta de refrigerante gosta de pizza. Então, os dois conjuntos são separados. Correto? Esse é o P2. Quem gosta de refri não gosta de pizza. Por isso eu fiz separadinha aqui. Nenhum A é B. Ou todo A não é B. Comecei para vocês. Olha qual é a conclusão. Nenhuma criança gosta de refrigerante. Aí ficou lindo. Nenhuma criança gosta de refri. Perfeitamente. Não tem como ter interseção. Não tem como triscar. Não tem nada em comum. Agora, o argumento é válido. Porque a verdade das premissas garantiu a verdade da conclusão. Então, esse argumento, ele é válido. Beleza, queridos? Então, a resposta é a letra A. Não. É a letra... Desculpa. É a letra B, né? É a letra B. Só hoje que foi válido. É a letra B. Três apenas. Tá bom? Então, fica esperto. Tá bom? Essa é a nossa pegada. Eu acho que vai vir um pouquinho ainda mais complexo. Não vou mentir para vocês. Então, vale a pena de mais assistir as aulas resumam lá. Eu vou aumentar um pouco o nível nas questões. Tá bom? Porque a gente não pode perder a oportunidade. Obrigado.